Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu tô aqui pra gravar a resenha do Esquadrão Suicida. Bom, eu fui ontem no cinema e eu fui assistir Esquadrão Suicida, eu tava bem animada na verdade pra ver o filme e acabou que eu saí meio assim, meio decepcionada, eu confesso, porque eu esperava um filme bem diferente do que eu vi. Tem várias coisas que eu vou apontar aqui, eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Nada que vá interferir na diversão de vocês no filme, então não se preocupem com isso. Algumas coisas que eu queria comentar vocês vão poder ver numa boa, porque são coisas que só apareceram no trailer e não são coisas que são tão relevantes assim. Pra começar, quando eles começam a apresentação dos personagens, eles colocam algumas informações dos personagens, eles falam o nome e algumas informações do personagem. Eu achei isso meio desnecessário, porque eu acho que pra um filme, esse tipo de informação, você tem que colocar em áudio, a pessoa explica esse tipo de coisa, porque é algo rápido de ser dito. Quando você coloca um texto no filme, tem que ser algo muito rápido, não algo que você tem que se concentrar pra ler, porque senão você perde um pouco do foco, o que tá ali. Então isso foi algo que... não que ai, mas foi algo que eu achei que não precisava ter colocado, assim. Outra coisa foi o romance que fizeram da Harley com o Coringa. Isso me incomodou por causa da questão dos quadrinhos mesmo. Todos nós sabemos que nas histórias em quadrinhos, a Harley e o Coringa estão juntos, né, ficaram juntos, ok. O que acontece é que nos quadrinhos ele é bruto com ela, ele não gosta dela, ele usa ela como um objeto qualquer, né, como uma coisa qualquer. E no filme foi diferente, que é um romancezinho, apesar de tudo que ele fez com ela, dela ter se tornado o que ela é, ele gosta dela, do jeito louco dele, mas ele gosta, o que é absurdo, porque nos quadrinhos não acontece isso, e eu acho que isso tira um pouco a essência do Coringa, porque ele é um cara totalmente psicótico, ele é louco, ele não liga pra isso, ele nem sabe direito o que é amor mais, ele não é uma pessoa comum. Isso não me ajudou a convencer o Coringa do Jared Leto, o que é uma bosta, porque eu adoro o Jared Leto. Eu acho que ele é um ator sensacional e que ele é um ator incrível. Eu fiquei triste, porque eu botava fé até no Coringa dele, eu falei, não, o personagem, a caracterização dele tá diferente? Tá, mas pode ser que ele se saia muito bem, porque ele é um ótimo ator. E não foi o caso, porque eu achei que o Coringa dele, ele não tava tão insano quanto deveria ser. Eu odeio fazer comparações, mas se você olhar o Heath Ledger, né, o Coringa dele, do Cavaleiro das Trevas, e olhar esse, eles são muito diferentes, até o jeito deles. A forma como ele foi inserido ali no filme foi meio jogada, eu achei. Eu achei que ele apareceu mais tempo do que deveria. Teve a questão da Enchantress, que é a magia. No início do filme, a proposta é que ela faça parte do Esquadrão Suicida, o que não é o caso. Ela acaba se tornando a vilã do filme. Algo que nos trailers nunca aparece. Nos trailers, algo que nunca ficou claro é quem era o vilão do filme. Foi a cara, cara de Levine? Ela que fez a Enchantress. E eu gosto dela como atriz, assim, eu gosto de outros trabalhos que ela fez. Mas eu acho que esse papel pra ela não deu certo. Foi a mesma coisa que o George Leto no Coringa. Eu achei que ficou uma coisa meio... Mas acontece algumas coisas com ela no filme, que fica meio forçado. A forma como ela apareceu foi muito estranha. Isso aconteceu também com a Katana. A Katana caiu de paraquedas nesse filme. É, o que acontece? Aparece falando do passado dela por 5 minutos. Dois no máximo, na verdade. E só. Só. E de resto, ela aparece no filme, ela tem algumas falas em japonês. Mas caiu ali. Tá lá, entendeu? Mas ninguém lembra dela. Tem hora que se ela não aparecer, a gente esquece que ela tá lá. E como falaram no Twitter, eles esqueceram ela no churrasco. Uma coisa também foram algumas piadinhas desnecessárias. Por quê isso aconteceu? Esse filme, grande parte dele foi refeita. Pra ele ficar mais engraçado. Porque depois do sucesso de Deadpool, eles resolveram fazer isso. Não, eu não tô puxando o saco de Deadpool. Não, eu não tô enchendo o saco da DC. Isso foi um fato, tem notícias sobre isso, vocês podem olhar. Foi refeita uma parte do filme, porque eles queriam que ficasse mais engraçado. Depois do sucesso de Deadpool, eles queriam fazer de novo. E eu acho que nisso não deu muito certo. Isso era pra ser um filme de gente noida mesmo. De gente ruim. Era pra ser uma coisa muito mais forte e mais pesada. E isso me leva a uma das coisas que estão aqui. Muita cena dos trailers, então eu posso falar sem problema de spoiler, porque estão nos trailers. Eles tiraram do filme. A cena do olho da Katana, mostrando os poderes dela, tiraram do filme. Outra cena também da Katana, mostrando a espada dela também, que tá no trailer. Mostrando as almas na espada dela, também foi retirada do filme. São várias cenas que mudariam muita coisa e poderiam deixar o filme melhor. E eu fico pensando como ele deve ter sido feito de início. O quão sério e o quão diferente ele era de início. Eu acho que não era pra ter sido assim. Eu acho que ele poderia ter sido diferente. Porque a forma como ele foi distribuído foi de um jeito. E a forma como ele foi vendido foi outra. Porque eu vi um trailer que tinham cenas relevantes. Tinham cenas muito importantes. Dando importância a todos os personagens envolvidos. E não foi isso que aconteceu no filme. É algo que tá aqui também, que eu coloquei. Que foram foco individual. É, eu acho que eles não focaram em todos eles como uma equipe. A questão da equipe é focada da metade do filme pro final. Não é algo que fica muito bem desenvolvido. O foco é o Will Smith nesse filme. O maior foco é o pistoleiro, né. Até tem bastante cena da Harley, na verdade. Eu diria que os dois, se você for colocar um casal na frente, assim. Pra espelhar, é ela e o pistoleiro. O trailer da Liga da Justiça, se vocês não viram, podem ver. Ele mostra cada personagem ali bonitinho. Ele não dá um foco individual. Ele mostra os personagens como um todo. Cada tempo é distribuído igualmente. É isso que eu estou falando. Esse tempo não foi distribuído igualmente. E eles colocam isso por causa do ator mesmo. E um ótimo exemplo é o X-Men. Porque eles fazem exatamente a mesma coisa com a Jennifer Lawrence e a Mística. Eu particularmente gosto da Mística. É uma personagem que a Fox, depois do reboot do First Class, destruiu. Porque a Jennifer Lawrence é uma atriz boa. Eu considero ela uma boa atriz. Eu não gosto muito dela como pessoa, mas isso não vem ao caso. Como ela virou uma superstar, agora a Mística que é a pica das galáxias em todos os filmes. Ele deu certo em aspas. Eu acho que ele não estava dando certo até pra metade. Do meio pro final, ele começou a se mostrar um ótimo filme. E aí que tá. O problema é que eles desperdiçaram uma hora e meia de filme com coisas que podiam ser diferentes. Com detalhes que poderiam ser diferentes. A história, ela só se desenvolve do meio pro final. Depois que você entende o que que tá acontecendo. Resumindo isso tudo, não é um filme ruim. Eu não estou falando mal do filme. Eu estou falando as coisas que me incomodaram. Ele não se torna um filme ruim. Ele só se torna diferente do que me foi proposto. Que o que me foi proposto foi ótimo. Porque todas aquelas cenas e mostrando como o Coringa é de verdade com a Arlequina. E mostrando tudo aquilo. Foi bonito. Eu gostei do trailer. Eu gostei de todos os trailers. Eu assisti todos os trailers rezando e falando Agora sim a DC vai deslanchar. E esse filme vai dar super certo. E o problema foi que eles mudaram tanto com essa história do Deadpool. Eles mudaram tanta coisa. Que ele se tornou um filme totalmente diferente. Do que eu esperava pelo menos. Eles quiseram tanto copiar isso. Né? Essa questão das piadas e tal. Que eles se perderam. Bom. Teve várias coisas que eu gostei no filme. Eu acho que o Smith e a Margot Robbie são ótimos atores. E eles deram certo. Eles tem... Apesar dela ser o par do Coringa. Eles tem uma química natural. Eu achei pelo menos. Foi legal. Eles assim... Como amigos e trabalhando juntos eu gostei. A Viola Davis também é uma ótima atriz. Eu gosto muito dela e a personagem dela fica com ódio. Então é legal isso também. Os efeitos são muito bons. Os efeitos visuais são muito legais. E isso não dá pra negar. Ele é um filme extremamente bem feito. A trilha sonora... Incrível. Muitos clássicos do rock. Então é muito boa a trilha sonora também. Eu achei a direção de arte perfeita. Essa questão do verde e roxo. Você vê o verde e roxo em vários lugares diferentes durante o filme. O seu produtor comentou também sobre o verde e o roxo estar sempre no filme permanente. Sempre em algum momento aparecendo. E isso também é legal. Porque na verdade a sacada das cores em vários momentos é muito boa. E tudo isso é muito bonito e eu gostei. É muito legal. O filme, pro público geral, que não conhece as histórias em quadrinhos. Ou que não tem muito contato com. Gostou. Porque a produção tá aqui e ele gostou bastante do filme. Eu sou chata. Vai tomar no cu. E a Arlequina foi uma personagem que eu gostei muito do filme. Eu acho que a Margot Robbie mandou bem pra caralho. Você olha pro desenho da... Qualquer desenho do Batman que ela aparece, é ela. No filme ele mostra o traje assim da personagem original. E como isso não interfere na história, então eu tô comentando. Que aquela roupa preta e vermelha. E é lindo isso. Né? Essas coisas todas. E eu gostei muito da Harley. Mas é... Como entretenimento, ele é um filme legal. Porque as pessoas vão olhar e vão falar... Ah, legal. Gostei. Gostei, gostei. Você que não entende nada disso, você vai gostar bastante. Agora se você for nerd, ainda mais se você for louco pela DC, você vai ficar um pouquinho triste. Existem elementos no filme que caem muito. E é uma coisa também que eu comentei em algumas outras resenhas. Eu falei isso do Star Wars, na resenha de Star Wars, que o que acabou, pra mim, foi o vilão. Esse foi o problema. Teve um vilão fraco. Eu acho que na hora que eles mudaram pra ficar mais engraçado, eles acabaram se perdendo na hora de colocar os vilões. Eu aposto, eu tenho certeza, que se sair a versão original desse filme em algum lugar na internet, vai ser muito diferente do que a gente tá vendo agora. Não muito melhor. Não, não tô falando isso. Mas talvez mude muita coisa do que a gente tá vendo agora. No final, depois de ter de tudo o que eu disse pra vocês, eu dou um 6,5. Finalizando, então, só duas notas pra deixar aí como rodapé pra vocês. Eu acho que a DC tentou. Eles mantiveram o clima, o mesmo clima do Batman e tudo ali. Então, a DC continuou sendo a DC, apesar de eles tentarem fazer algo um pouco diferente. E eu acho que a questão da Harley no short, é claro que era muito curtinho, realmente. A personagem em si, a forma como ela foi distribuída, as imagens e tudo, ela mudou. E todo mundo sabe que a Harley é louca. E entre a roupa velha e a roupa nova, é claro que ela ia colocar algo do tipo. Mesmo assim, mesmo com o short curto, não foi algo que me incomodou durante o filme. Porque não é algo que eles dão ênfase. No trailer, eles fazem isso, mas não no filme. No filme, isso foi uma coisa diferente, né? Não tem close direto na bunda dela. Porque as pessoas estavam falando muito disso na internet, né? Ficou em todas as redes sociais. Se vocês forem ver, o pessoal tava reclamando bastante disso. A questão da hipersexualização do personagem. E não foi isso no filme, né? Ela usa o short curto e tal, mas não é algo que realmente te incomoda. Eu sou uma pessoa feminista, como vocês sabem. E isso não foi algo que realmente me incomodou. Então eu acho que as pessoas exageraram um pouco antes de ver o filme, julgando pelo trailer. O trailer engana muito a gente. Por coisas boas e coisas ruins. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Clique em gostei logo aqui embaixo. Se você ainda não é uma preguicinha, se inscreva logo aqui embaixo também. Me diga nos comentários, vocês já viram? Fala aí nos comentários que eu vou ler e vou responder vocês com certeza. Um beijo no coração e até a próxima.